Novena Nossa Senhora das Graças Sétimo dia Ato de Contrição Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também, por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça, e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia, assim seja. Meditação do sétimo dia Súplica Ó Virgem Milagrosa, Rainha e Céus Imaculada, Senhora, sede minha advogada, meu refúgio, asilo nesta terra, meu consolo nas tristezas e aflições, minha fortaleza e advogada na hora da morte. Súplica Nossa Senhora Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante a sua oração, as nossas mais prementes necessidades. Momento de silêncio e de pedir a graça desejada. Concedei, pois, o Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Oração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça. Pede-se a graça. Que peço com toda confiança. Amém.